Uolalá! Gostou? Muito. Espera aí. Essa roupa não é minha, não? Não, meu amor. Mesmo porque suas roupas ficam grandes, largas em mim. Entendeu a sutileza? Claro, você é sutil com uma britadeira. Claro que eu entendi. Mas tudo bem, dona Olivia Palito. Tudo bem. Vocês duas, por favor. Por favor. Calma, dona Gema. Essa casa ia ficar muito sem graça se a gente não brigasse, sabia? Luiza, me diz uma coisa. Você não acha que pra um jantar assim tão especial, você não veio pra um lugar mais sofisticado do que a cantina da mama no Leblon? Não, o Ciro não gosta de lugares sofisticados, ele não se sente bem. Nós vamos jantar lá mesmo. Será que ele não se sente bem? Não sei não, Luiza, não sei não. Mas eu acho que o Ciro ainda vai acabar surpreendendo a gente. Tem alguma coisa por detrás disso tudo que... Eu vou saber. Hein? Eu vou saber o que há por trás desse mistério todo que envolve o Ciro. Contratou um detetive particular? Não. Esse jantar de hoje tem um motivo especial. O Ciro ficou de me contar tudo durante o jantar. Mesmo? É. Ele também está cansado desse jogo de esconde-esconde. Disse que vai responder todas as minhas perguntas essa noite. A senhora vê, dona Gemma. A senhora vê. Eu tinha prometido que ia desvendar o mistério esse passado tão misterioso do Ciro Serqueiro. Eu não vou poder mais, né? Porque ela foi rápida. Rápida demais. Descobriu tudo. Vai descobrir. Meus parabéns. Você foi rápida e eficiente. Obrigada, maninha. É ele. Vai, vai, vai. Rápido, flecha ligeira. Vai. Boa noite. Boa noite. Alô. Ah, Ciro. Que barato. Obrigada. São lindas. Ô, mãe, depois você põe na água pra mim, tá? Boa noite, dona Gemma. Boa noite. Como vai, Bruna? Ansiosa. Ansiosa pra saber se você vai ficar com o meu carro. O quê? Seu carro? Ah, Bruna, desculpe. Eu esqueci de falar com ele sobre isso. Ah, ela esqueceu de falar com você sobre isso. Sabe, é que ela quer vender o carro dela. É um carro grande, quase novo. Mas a gente conversa sobre isso durante o jantar, né? Aham. Boa noite. Tchau pra vocês. Boa noite. Luísa, não se preocupe. Eu vou tentar fazer a mamãe dormir e não ficar se preocupando com você. Pode chegar à tarde. Obrigada, amor. Tchau. Tchau. É. A senhora vê como as coisas se invertem, dona Gemma? Antigamente eu saia de casa e a Luísa ficava. Agora... Agora você fica porque quer, não é, Bruna? Porque podia muito bem dar uma ligada pro Júlio ou então ir bater na casa dele mesmo, tão perto. A senhora não desiste mesmo, não é, dona Gemma? Onde é que você vai? Dá um telefonema. Não se anime. Não é pro Júlio. Muito bom. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Alô? Por favor, adiante falam. Telefone para o senhor. Voz de mulher. Teu nome de Bruna.